Caio, eu tenho 27 anos, gostaria muito de pedir uma oração pra você, sabe? Desde criança sinto vontade, uma vontade de suicídio muito forte. Que eu me lembre, com 7 anos, eu vi uma piscina e já pensava em afogamento. Uma faca, pensava em cortar os pulsos. Isso ainda é criança. Depois, se eu penso em uma arma, eu imagino dando um tiro. Vejo um prédio, quero me jogar. Ele já escreveu antes. Então, enquanto você lê, já estava escrito, não foi agora nesse instante. Ah, não foi agora nesse instante. Então, enquanto você vai lendo, eu preciso fazer a ele umas perguntas. Senão, eu não vou poder ajudar em nada. Me conte como era seu pai, como era sua mãe, como ele se tratava com essa menina. Como eles tratavam um ao outro e como eles tratavam a você e seus irmãos. Porque esses sintomas podem ter três veios mais fortes. Mas, dentre eles, tem profundamente vinculado aos sentimentos de rejeição, de inadequação, de inapetidão, de incapacidade, de impotência. Que as pessoas sofrem. Frequentemente, a pulsão auto-aniquilante brota dessa coisa que, em geral, no âmbito da família, do pai ou da mãe ou da casa, estão solapando o tempo todo o significado do indivíduo ser. Mas, então, prossiga, por favor. Tá, vamos ver se ela acrescenta aqui. É uma amiga, tá? É ela. Vejo um prédio e quero me jogar. Às vezes, a frequência desses pensamentos, Caio, é diária. Ela tem nove minutos que ela escreveu. É diária. Eu sei que eu não teria coragem de fazer tal coisa, isso é muito horrível. Eu sei que isso é uma atitude muito egoísta e covarde. Que minha vida não é só minha. E que se eu fizesse isso, destruiria a minha família toda. Tudo que eu queria, Caio, era não ter mais esses pensamentos. Me ajude, por favor. É tão difícil viver assim. É. Parou aí. Porque o que ela, na realidade, sofre dentro dela é da pulsão autoaniquilante, a pulsão autodestrutiva. Mas essa pulsão, ela se manifesta nela de maneira ambivalente, semelhantemente àquilo que uma pessoa sofre quando sofre de acrofobia, quando tem medo de altura, fobia de altura, e está assim no alto de um lugar elevadíssimo na beirada, e sente aquele medo tão grande que sente vontade irremediável quase de se atirar. Se atirar. Só que isso se instalou nela de maneira crônica. Sim. Na realidade, o que provavelmente ela sofre é de medo de morrer. Do oposto. É, Caio. Quando você sofre, vamos supor, usando o exemplo da acrofobia. Sim. Você tem medo de altura. Não pode nem chegar perto dos lugares altos. Porque vai chegando perto, vai sentindo aquela atração horrorosa, né? O cara não vai... Aqui está a linha. É, está a linha. Lá embaixo está o prédio. Quarenta andares. O cara não vai porque... Ele tem medo de pular. Ele tem medo de não resistir. Ele tem medo de não resistir à atração do abismo. Ele fica nesse estado angustioso, que faz com que ele diga, eu não posso chegar perto do abismo. Eu tenho medo de altura. Ele não diz a que medo ele tem. Ele tem medo de pular. É estranho, é ambivalente. Porque o pânico é total. Mas a atração é pelo abismo. Então aquilo que uma pessoa com acrofobia sofre, quando chega diante do cenário do abismo, ela carrega dentro dela, como força ambivalente de dia e de noite, desde menino. porque ela foi se condicionando a isso, ela foi se viciando nesse diálogo com esse sentimento, com essa emoção. E a vida da gente é tão estranha, a alma da gente é tão complexa, é tão doida nas vertentes que escolhe, como a gente já viu aqui. Quanto caso de alma enlouquecida hoje. que a alma da gente é capaz de tanta variável de escolha negativa contra nós, que uma delas é essa. Você se vicia em ideias de morte. Pensamentos e ideias são tão viciantes, ou mais viciantes do que cocaína, heroína, crack. Você começa a alimentar a mente com um determinado pensamento, e às vezes um pensamento desistala na pessoa com seis anos, sete anos, oito anos, de uma maneira totalmente insólita na chegada. Não apresentou nenhum significado especial quando chegou. Mas só um dia, uma brincadeira, um pensar, e se eu isso, e se eu aquilo. Brincou de si consigo mesmo a respeito disso na mente. No dia seguinte repetiu, no terceiro dia repetiu, no quarto dia repetiu, começou a repetir, virou um processo mental, do qual não se consegue mais parar, aquilo vai alimentando-se, e quanto mais você vai ouvindo a consistência, a renitência, a cronicidade daquilo dentro de você, mais você se impressiona, depois de um tempo, você já não consegue mais parar, porque você já constatou aquela presença contínua e viciosa, você começa a ter medo das consequências, e quanto mais medo das consequências você tem, mais você alimenta o processo. De modo que quanto mais ela tenha medo disso, mais ela pensará nas coisas, e quanto mais ela pensar, mais ela interpretará isso como autodestruição e medo, e vontade de suicida, e quanto mais ela sim se julgar, mais enfraquecida ela fica, quanto mais enfraquecida, mais ela pensa, quanto mais pensa, mais se culpa, quanto mais se culpa, mais o processo inteiro se alimenta. Sim, cara. Na realidade, não existe nada de você em relação à vontade de se matar, querida, você mesmo admitiu. Ainda tem todas as justificativas desnecessárias, quando disse que seria egoísmo, seria isso, aquilo, não, você não está reafim, de jeito nenhum. Isso é um processo mental. Ela falou? Falou. O que? Meu pai e minha mãe sempre se deram muito bem, e se amavam, sabe, Caio? Minha mãe morreu há dois anos. Mas quando eu era criança, sempre apanhei de minha mãe. Me lembro de ter ido dormindo, muitas vezes chorando com raiva, e apanhava sempre por motivos banais. Se quando criança ia ao banheiro, sujava a calcinha, já era um motivo para eu apanhar, entende? Para aí. É, não justifica necessariamente o ocorrido, e não precisaria, porque eu só queria saber se tinha havido esse alimento. Se esse alimento não foi de nenhuma brutalização na vida dela, não interessa. Eu encontro pessoas sofrendo da mesma coisa que não foram brutalizadas na infância. Porque a alma tem a prerrogativa da autodepreciação voluntária. A alma tem a prerrogativa das introjeções de conveniência. O que são introjeções de conveniência? É quando a pessoa, às vezes, começa a introjetar um determinado pensamento, porque numa certa estação da vida dela, aquele pensar, aquele sentir, e aquele lidar com ela mesmo, naquela coisa, dizendo, será que eu me mate? Será que eu não me mate? Será que eu me enveneno? Será que eu não me enveneno? Não tinha a ver com uma raiva pessoal que ela estava sentindo de si à época. De um tratamento que ela achou que merecia receber diferente e não recebeu. De atenções que ela achou que deveria ter e não teve. Ou de interpretações que podem ser no âmbito da família ou da escola, dos relacionamentos, das amizades, que às vezes chegam da parte de um, de dois ou de três em relação a nós, mas que nos traumatizam e deixam a gente iniciando um processo de pensamento que, como eu disse, basta você alimentar uma semana, a coisa ganha às vezes uma intensidade enorme na mente. E fica te perseguindo como um karma e nasceu de um nada. E que tem que ser quebrado pela voluntariedade das decisões. Não pode ficar nem impressionada, nem preocupada, nem achando que é suicida, porque tudo que ela não é, é suicida. Não pode chamar isso de espírito de suicídio, porque ela chama o diabo para o cenário. Quando ela leva o diabo para essa cena aí... Aí piora a cena. Aí atrapalha tudo. Aí piora muito mais a cena. O que na realidade ela tem é um vício mórbido no pensamento. Ela botou o pensamento numa cadeia mórbida de interpretação das coisas letais contra ela. Mas assim como isso foi entrando nela, isso vai sair dela. Eu aconselharia a ela várias coisas. Três coisas. Número um. A última é para a gente fazer aqui agora. Mas a primeira é a seguinte. Procure examinar num endocrinologista, num médico competente, todas as suas taxas de hormônio, de presença também, de elementos fundamentais na vida da pessoa para gerarem certos equilíbrios químicos e cerebrais. Às vezes uma pessoa com falta de alguma coisa, de zinco, de lítio, de tanta coisa. Começa a gerar um espírito de uma certa depressividade e o tema da depressividade ou daquele sentimento ou interpretação negativa fica sempre vinculado a uma determinada coisa. No seu caso foi a será que com isso eu me mataria? Pode ser apenas um sintoma de algo assim. como também pode se manifestar como um vício sutil que foi crescendo em você a partir de uma dada semana de licenciosidade mórbida nos seus pensamentos e isso criou um carrossel contínuo. porque tudo aquilo que se manifesta muito esquisito na gente estranhamente a alma tem a ambivalente mania de rejeitar e preservar de modo que o coração diz isso é mal ao mesmo tempo em que estranhamente adota aquilo para si e não precisa ter havido nada espetaculoso para algo assim nos penetrar. portanto minha querida vá ao médico faça esses exames mas as decisões que vão lhe curar serão aquelas que você vai tomar com consciência dizendo não importa como isso tenha parado eu não vou primeiro ficar mais preocupada com esses pensamentos são só vícios mentais segundo lugar eu vencerei esses vícios não pensando neles mas deixando-os passar rodarem se cansarem ficarem roucos e saírem porque o que essas vozes da sua construção psicológica querem é importância elas querem atenção elas querem briga elas querem guerra elas querem que você diga aqui não fica aqui não fica vai sair agora porque quanto mais você fizer isso mais você empresta atenção força energia psicológica e mais você transforma o tema numa obsessão o que obsessões não aguentam em nós é o nosso esquecimento é o nosso descaso é a nossa confiança em Deus que diz ah isso é só uma obsessão ah isso é só uma ideia fixa ah isso aqui se alimenta da minha preocupação a minha despreocupação com isso mata tal coisa ah eu entrego a ti oh pai essa minha ideia fixa e vou pensar em outras coisas e não vou te explicar sobre isso nem a mim mesmo Deus eu estou ficando cínica para isso porque eu sei que eu não me matarei isso vai se matar a si mesmo pelo descaso com o qual eu tratarei essa obsessão que tudo que pede de mim é culpa medo atenção concentração devoção se desdevocionalize da sua obsessão e ela vai secar em você valendo a palavra não fique preocupado com isso não dê explicação a Deus a respeito não ore sobre o assunto orar sobre esse assunto piora porque se você ficar orando sobre isso como um pagão que fica com vãs repetições você faz o tema se transformar numa obsessão ainda mais profunda e introjetada então descanse entregue ao pai agora e nem ore mais pelo assunto o pai celeste sabe o que é isso e é no silêncio acerca disso o silêncio que entrega a ele que o seu coração vai serenar e essas vozes cessarão quando você se calar elas pararão em nome de Jesus amém amém o canal é você amém 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 Obrigado.